Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E posar devagarinho, nas voltinhas dos braços Queria sentir teus carinhos, pra aliviar a dor que posso Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Música Você partiu me deixando, na minha negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal de felicidade É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, e chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja pra quem me esclarece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Coração sofre bastante, saudade no peito cresce